Com a chegada do outono e com o clima frio chegando, a gente tem um aumento das doenças respiratórias, principalmente nas doenças virais, como a gripe, o resfriado, a sinusite, e que fazem com que haja uma piora de doenças crônicas, como a asma, que a gente conhece como bronquite, e a doença pulmonar obstrutiva crônica, ou bronquite do fumante. Essas doenças podem piorar muito com a mudança de temperatura no inverno. Os cuidados principais seriam manter ambientes bem arejados, lavar as mãos para evitar que haja propagação desses vírus de inverno, e para as pessoas que têm asma, ou que tenham bronquite, ou doença causada pelo cigarro, fazer uma consulta com o seu especialista, para que estejam preparados da melhor forma possível para essa queda de temperatura e poderem aproveitar o inverno com bastante tranquilidade.